Amigos, eu procurei aqui o secretário de segurança do município de Pacajus pra ele esclarecer uns áudios maliciosos que jogaram nos grupos de WhatsApp já nessa semana, em relações a apreensão de veículos no município e ele vai nos passar a real situação desses áudios que estão rolando Zé Filho, bom dia, seja bem-vindo ao programa Ponto a Ponto Qual a real situação desses áudios? Bom dia Paulo, a situação é que a oposição ela tenta tocar o terrorismo dentro do município de Pacajus e eles pegaram um trecho da entrevista minha a uma certa rádio aqui do município, cortaram, editaram e lançaram nos grupos do WhatsApp afirmando que a Secretaria de Segurança Pública, na frente da Autarquia Municipal de Trânsito iria recolher as motos cinquentinhas que não tivessem emplacadas Total terrorismo, essa informação não procede, o meu áudio é bem claro a determinação do Ministério Público recolher motos e motonetas que não estejam emplacadas quando a gente se refere a motonetas, é que existe chinerai de 125 cilindradas não tem nada a ver com moto cinquentinha, o cidadão que tem sua moto cinquentinha pode transitar, apesar de a lei obrigar o uso da placa, habilitação e capacete mas nós sempre estamos usando o bom senso, nós não estamos fiscalizando rigorosamente essas cinquentinhas, viu Paulo? mas apesar que a lei manda e determina e sempre a gente está usando o bom senso agora é bom salientar que o cidadão que tem sua cinquentinha, ele é obrigado, obrigado a usar o capacete também não vamos avacalhar o trânsito do nosso município não é porque é uma cinquentinha que vai andar sem capacete, vai andar avançando sinal, vai andar na contramão se for flagrado nesse tipo de situação, vai ser abordado e vai ser recolhido o capacete ele é uso indispensável, ele é um uso obrigatório então você que tem sua cinquentinha tem que usar o equipamento de segurança obrigatório que é o capacete então Paulo, nada mais passa do que um fake news lançado pela oposição a lei é valendo para todos, está aqui a explicação do Zé Filho áudios maldosos, maliciosos, editados, jogados nos grupos de WhatsApp conversamos agora com o secretário de segurança e transporte do município de Pacaju, Zé Filho, algo mais? não Paulo, só desejar a toda a população aí um bom dia a todos que todos respeitem a sinalização de trânsito e contem com a população fazendo denúncia para a Secretaria de Segurança Pública a gente conta com a população, o número é 153 da Guarda Civil e o 190 da Polícia Militar estamos à disposição de todos com imagens de Davidson Carvalho e Paulo Ricardo para o programa Ponto a Ponto na TV